Música Cada intenção mantém um segundo plano Sabe, eu não passo de um aluno mediano Que quer uma vida tranquila Não é uma aliada minha É só uma ferramenta ao fim Pra ter a vitória garantida Nada importar pra mim Dentro do sistema nada inclusivo Um único objetivo trago Apenas sei que de um modo tranquilo Nesse colégio de grau avançado Mais chantageado, então subi pra turma A Se faz algo tão necessário Preciso de peças, pois ciências tem limites Pra se batalhar solitário Mesmo só negar o que se sente medo Tanto medecente torna uma parasita Que de corpo em corpo vive escondendo Rastejando pela própria vida De observar e ver Sua mente destruir Seja uma peça em mim Te protegerei A pergunta qual que é meu objetivo Fazer a turma D virar a A E essa turma D exige um traidor E é isso que nos comprometerá Derrotados facilmente no torneio E quem disse que meu plano era ganhar O Arikita me responde uma pergunta Por quanto tempo? Um minuto você será? Use o sudo igual, eu uso você Se você quer tanto cuidar da cochida sozinha Pois bem, não vou me meter Minhas verdadeiras intensas mantém em segundo plano Eu sou só aluno, meio de ano Acalme meu olhar Manipulação Gênio calmo, frio e calmo liso Por favor não confundem Sem sofrer não Então nunca se meta, nada é vindo A Aya no Kosh É preciso o talento pra escolher seu talento Peças juntas, mulher São piões em movimento Sem sentimento A Aya no Kosh Kiota Manipulador Superior aos demais Seja inteligência ou qualquer quesito E que todo servo como alguém fraca Porém, com potencial infinito Cai da emoção Só senta em minha expressão Um perigo em ascensão Máscaras carreirão Acordo tempo, meu pai Que que você quer aqui? Diga de uma vez o que deseja Eu procuro conhecer toda a sociedade Dando que você tanto rejeita Uma pessoa morreu pra eu chegar aqui O que você espera que eu sinta? Lamento dizer Mas aqui é diferente da sabra Toda sua altura da serão Lamento a minha ida Será mais possível Digamos que eu queria Seguir o meu caminho Professor, eu não Sou mais forte da sua obsessão Quero exaltar Me escute em tal Aqui acaba a nossa ligação Não preciso mais me expor Mas existe um problema O peito me desafiou Devia ter ficado quieto Mas vai enfrentar Só venha com tudo Para não se arrepender Você pensa que tava no controle Toda manipulação Desde o início foi eu E crio essa situação Mesmo com outra coisa Minha derrota não tô vendo Sinceramente Meu nome machia no perdão Me dá demora Mas saiba agora Se é tudo bem Sem demora Já chegou a sua hora Vem rir o ex-ser É sem plano Só vim buscá-la E eu vou buscá-la Bota na minha cara Que medo que fala É o fim da sua jogada A pergunta é o que eu sinto Socando sua cara Eu não sinto ódio Eu não sinto medo Eu não sinto raiva Lamento eu não sinto nada Não sinto nada Na minha vida Cada intenção Batei um segundo plano Se é bem eu não posso De um aluno mediano Que quer uma vida tranquila Manipulação Gênio, calmo, frio e calcule-se Por favor, não confunde-o Cê é só pião Então nunca se merda Nada é ver Ai, 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 no coxa É preciso talento Pra esconder seu talento Peça, junta, boleiro São piões em movimento Sem sentimento Ai, ai, no coxa Tchau, tchau Manipulação